Olá, seja muito bem-vindos! Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Hoje, quarta-feira, 28 do 10, e tem live, então já confira! Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista. E também, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ativa o sininho para sempre começar um vídeo e você não perder as notificações. Chega de enrolação, confira as lives de hoje. Primeiro vou falar o que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Então, confira! Hoje tem a live teatro, em Casa com Sesc, com Rápid.me, agora, às 21h, em Casa com Sesc. Também teremos a live de Ebson Lima, às 20h, também no YouTube. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Também teremos a live, a live às 21h com Ana Nobrega e Clay. A transmissão no YouTube, às 21h, Ana Nobrega e Clay. Também teremos a live, a live com Nicole Francine, às 20h. Confira em outras plataformas. No aplicativo Bia App, teremos a live com DJ e Jesse, às 20h. Então, faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Essas são as lives que eu falei para vocês hoje, quarta-feira, 28h do 10. Se faltou alguma live, já deixe aí nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se, deixe seu like e também ative o sininho. E não perca as notificações. Sejam muito bem-vindos.